Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo carro e caminhonete. Foi ontem à noite na rodovia Abrão Assede. O acidente aconteceu próximo à Santa Cruz da Esperança. O carro com a vítima fatal presa às ferragens ficou inteiramente destruído. Ele trafegava no sítio do Serrana e bateu de frente com a caminhonete que seguia para a Mococa e dirigida por um empresário de 57 anos. Ele teve ferimentos leves e foi removido ao hospital de Cajuru. A mulher dele, que também ocupava o veículo, foi conduzida em estado grave a um hospital particular em Ribeirão Preto. O acidente ocorreu pouco antes das 10 horas da noite. Foi feita a análise primária nessas vítimas. O doutor Aécio, que é o nosso médico do grau, ele constatou o óbito de uma dessas vítimas que estava no veículo Honda e procedeu ao socorro das outras duas vítimas que vão em estado grave no veículo picape. Segundo o corpo de bombeiros, as vítimas estavam com os cintos de segurança. Mas no caso do carro, a batida foi tão violenta que não foi o suficiente para evitar que o condutor de 57 anos, a Maurívia Irabarbosa, viesse a óbito. Ela estava com o cinto, o veículo acionou todos os airbags, mas na colisão frontal as velocidades se somam, né? Então aqui nós estamos numa pista em que a velocidade regulamentada deve ser em torno de 100 km por hora. Se os veículos estavam a 100 km por hora, é uma pancada como se fosse a 200 km por hora num objeto parado. A caminhonete ainda estava sem emplacamento. Ela havia sido retirada de uma revendedora em Ribeirão Preto ontem no final da tarde. Essa testemunha vinha logo atrás e conta como foi o acidente. Eu estava a uns 100 metros mais ou menos atrás e de repente eu vi que a traseira da caminhonete levantou, eu vi que entrou um carro de frente na pista que o Pires estava na pista dele, o carro entrou de frente com ele e teve uma colisão frontal muito violenta. Os dois veículos ficaram no meio da pista, o que levou a interdição da rodovia nos dois sentidos, até os trabalhos de socorro do Corpo de Bombeiros. Somente após duas horas do acidente, os veículos foram liberados para o acostamento. Para a polícia rodoviária, as causas da batida só poderão ser determinadas através do laudo da perícia. Nós estamos aguardando a polícia técnica chegar pelo local, onde vai ser o pessoal periciado, o local, porque olhando fisicamente o local, a posição dos veículos, nós interpretamos de uma maneira. Porém, a vítima que realmente, ocularmente, presenciou os fatos, ele está narrando uma outra situação, claramente visualizou o local, o sítio dos fatos. Luiz Fernando Luf, de Santa Cruz da Esperança, para o Jornal da Clube. Luiz Fernando Luf, de Santa Cruz.